Chora, chonadão! É mulher amarros! É bril do Brasil, chonado e chorado! Esta é a última vez que lhe vejo Somente vim dizer adeus e partir Não vou nem sequer pedir um beijo Sei que seria inútil pedir Não precisa mais tirar meu rosto Nem tratar-me com despesas Sei que em seu coração Não existe mais lugar pra mim Perdi a ilusão da vida Porque eu perdi Seus carinhos para sempre eu perdi O meu sonho de amor morreu Quando no seu coração eu morri Isso, senhora! Isso, senhora! Não precisa mais tirar meu rosto E nem tratar-me com despesas Sei que em seu coração Não tem outro Não existe mais lugar pra mim Perdi a ilusão da vida Porque Seus carinhos para sempre eu perdi Seus carinhos para sempre eu perdi Seus carinhos para sempre eu perdi E bacana, hein? E os amantes para sempre eu perdi Seus carinhos para sempre eu perdi Seus carinhos para sempre eu perdi E ansia Moreninha linda Se tu soubesse O quanto padece Quem tem amor Talvez não faria O que faz agora Quem te adora Não tem valor Não vivo sem ti Sei que não sei viver Se eu perder o teu esbeiro Juro, querida, que vou morrer Vou sofrer por ti Porque vou sofrer Se for meu destino Apaixonado Quero morrer Música Moreninha linda, se tu soubesse, ou quando padece Quem tem amor, talvez não faria, ou que faz agora Quem te adora, também passou, não vivo sem ti Sem ti não sei viver, se eu perder o teu pé, eu juro que ainda que vou morrer Vou sofrer por ti, hoje vou sofrer, se for meu destino, apaixonado eu quero morrer No recanto onde moro, é uma linda passarela O carijó canta cedo, bem pertinho da janela Eu levanto quando bate o cilílio da cabela E lá vou eu pro roçado, tenho Deus e sento nela Tem dia que o meu almoço, é um pão com mortadela Mas lá no meu ganchinho, a mulher e os filhinhos Tem franguinho na panela Eu tenho um burrinho preto, bom de arado e bom de sela O leitinho das crianças, a vaquinha, a cinderela Galinhada no ferreiro, papagaio, pagarela Eu ando de qualquer jeito, de botina ou de chinela Na roça se a fome aperta, vou apertando a fivela Mas lá no meu ganchinho, a mulher e os filhinhos Tem franguinho na panela Quando eu fico sem serviço, a tristeza me atropela Eu pego o bico pra fora, deixo cedo a curta dela Eu levo meu viradinho, eu levo um fundinho de tigela É só farinha com ovo, mas a gema bem amarela É esse o meu almoço, que desce seco na tela Mas lá no meu ganchinho, a mulher e os filhinhos Tem franguinho na panela Minha mulher é um doce, diz que eu sou o doce dela Ela faz tudo pra mim, tudo que eu faço é pra ela Não vestibulando em língua, não botando-me na panela É assim a nossa vida, que levamos na cautela Se eu morrer, Deus tá cheio, pois a vida é muito bela Não vai contar com o ranchinho pra mulher e os filhinhos Um franguinho na panela Ao passar pela velha porteira Senti minha terra mais perto de mim Que emoção eu estava chorando Porque minha angústia chegava ao fim Eu confesso que era meu sonho Rever a fazenda onde me criei Não via chegar o momento De abraçar de novo, meu querido povo Que um dia deixei Que surpresa cruel me aguardava Ao ver a fazenda como transformou Quase todos ali se mudaram E a velha colônia de certa ficou Os amigos que ali permanecem Transformaram tanto Que nem conheci Que eles não me conheceram E nem perceberam que os anos passaram Eu envelheci Eu envelheci Eu envelheci Eu envelheci Seus morões pelo tempo ruídos No solo caídos Também encontrei Já não ouço As suas casas As suas casitas Seu triste e regido Lembrança me traz Porteira Porteira Na realidade Você é a saudade do tempo Da infância Que não volta mais Quando há muitos anos Fui aprisionado Nessa cela fria Do segundo andar Da penitenciária Lá na rua eu via Quando um jardineiro Plantava um IP E ao correr dos dias Ele foi crescendo E ganhando vida Enquanto eu sofria Meu IP Meu IP Quanta claridade Quanta claridade Tem você lá fora Vejo em seu tronco Cipó parasita Com sua companhia Meu IP Meu IP Junto a minha cela Hoje tem altura Nesse tom Nesse tom Meu irmão O vento pode cantar Vamos lá Os passarinhos Os passarinhos Enfeitam Os jardins E as florestas E as florestas E as florestas E as florestas São iguais As melodias Que vivem Vivem na alma Dos poetas Qualquer tipo de canção Sertanejo popular Servem Servem de inspiração Como temor Pra rimar O construtor O construtor O construtor da floresta Faz seu prédio na paineira E o maestro sabiá Faz seu show na laranjeira Na copada de um pinheiro Canta alegre o bem divino E a tarde na capoeira Canta triste a juridí Essa parte é triste Quando ouço um disparo Espingarda tenho dó Por saber que na palhada Está morrendo um chororó Quando o gavião malvado Vem chegando de macio Atacando sem piedade Deixa vir o canarinho No pomar as lindas asas Nas mais variadas cores Num constante vai e vem Dos pequenos beija-flores No moinho tico-tico Enche o papo de fubá E a bombinha mensageira Foi pra nunca mais voltar Eu nasci num recanto feliz Bem distante da povoação Foi ali que eu vivi muitos anos Com papai, mamãe e os irmãos Nossa casa era uma casa grande Na encosta de um espigão Um secado pra parta E ao lado um grande mangueirão O quintal tinha um forno de lenha E um pomar E um pomar onde as sábias cantavam Um coberto pra guardar o pilão E as traias que o papai usava Que manhã eu ia no paiol Com uma espiga de milho eu pegava Rebulhava Rebulhava e jogava no chão Num instante as galinhas juntavam Nosso carro de boi conservado Quatro juntas de bois de primeira Quatro cangas, dezesseis canses Encostados no pé da figuia Todo sábado eu ia na vida Fazer compras pra semana inteira O papai é gritando com os bois E eu na frente abrindo as porteiras Nosso sítio que era pequeno Pelas grandes fazendas cercadas Precisamos vender a propriedade Para um grande criador de gado E partimos pra cidade grande A saudade partiu ao meu lado A lavoura virou colonhão E acabou-se o meu reino encantado Hoje ali só existem três coisas E o tempo ainda não deu fim A tapera velha desabada E a figueira acenando pra mim E por último marcou saudade De um tempo bom que já se foi Esquecido embaixo da figueira Nosso velho carro de boi A vim A vim Bim No rumo da minha terra, por favor, faça a parada na Casa Branca da Serra. Ali mora uma velhinha chorando um filho seu. Esta velha é minha mãe e o seu filho sou eu. Oi, caminheiro, leva esse recado meu. Oi, caminheiro, leva esse recado meu. Por favor, diga pra mais. Sei lá, vem do que é meu. Cuida, vem do meu cavalo. Que ouvi na dor Pai de Deus. O meu cachorro canqueiro, meu canoítio brigador. Minha velha espinada e o violão chorador. Oi, caminheiro, me faça esse favor. Oi, caminheiro, me faça esse favor. Caminheiro, diga pra mais, para não se preocupar. Se Deus quiser esse anjo, eu posso e vou me formar. Eu pego entre o meu diploma, vou trazer ela pra cá. Mas se eu for mal nos estudos, vou deixar tudo e volto pra lá. Oi, caminheiro, não esqueça de avisar. Oi, caminheiro, não esqueça de avisar. Tudo bem, não esqueça de avisar. Você vai me formar, não esqueça de avisar. Quero ver no meu canal! Se você for mal nos estudos, vou deixar tudo e conheça. Eu vou te ver. A CIDADE NO BRASIL 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 Eu voltaria a rever O RIBEIRÃO O TACUARI Com suas águas bem claras Onde pesquei lambari O velho carro de bolo O mojol e a moenta As vacas maria preta A tironesa e a preta Na varanda tá água grão Cheia de queijo curado E mamãe assando pão No forno de lenha ao lado Nossa reserva de mata Linda floresta fechada As trilhas fundas As trilhas fundas do gato Detalhando a invernada Música Iria rever o sol Com seus raios florescentes Escondendo atrás da serra Escondendo atrás da serra Louvando o dia da gente O pé de dama da noite Junto ao mastro de São João E até hoje perfuma A minha imaginação O caso é que eu não posso Fazer o tempo voltar Sou um cocão sem fumaça Que já não pode cantar Vou vivendo na cidade Perdendo as forças aos poucos Mas não consigo perder O meu jeitão de caboclo Tem um coração Dividido entre a esperança e a razão Tem um coração Bem melhor que não tiveram Esse coração Não consegue se conter ao ouvir tua voz Pobre coração Sempre escravo da ternura Quem dera ser um peixe Para em teu limpe do aquário mergulhar Fazer borbulhas de amor Pra te encantar Passar a noite em claro Dentro de ti Limper-se Para enfeitar Decorar as tua cintura Fazer silhuetas de amor A luz da lua Saciar essa loucura Dentro de ti Canta coração Que essa alma necessita de ilusão Sonha coração Sonha coração Não te encha-se a amargura Esse coração Não consegue se conter ao ouvir tua voz Pobre coração Sempre escravo da ternura Quem dera ser um peixe Para em teu limpe do aquário mergulhar Passar a noite em claro Passar a noite em claro Dentro de ti Peixe Saciar essa loucura Dentro de ti Uma noite Uma noite Para unir-nos Até o fim Cara a cara Beijo a beijo E viver Para sempre Dentro de ti Quem dera ser um peixe Para em teu limpe do aquário mergulhar Fazer borbulhas de amor Pra te encantar Passar a noite em claro Dentro de ti Dentro de ti Um peixe Para enfeitar De coragem Tua cintura Fazer silhuetas de amor A luz da lua Saciar essa loucura Dentro de ti Um peixe Fazer borbulhas de amor A luz da lua Saciar essa loucura Um peixe Dentro de ti Um peixe Para enfeitar De coragem Tua cintura Fazer silhuetas de amor A luz da lua Saciar essa loucura Dentro de ti Para sempre Dentro de ti Vamos lá Quebrar a luz Quebra a luz E sabe por certo que um doce carinho Às vezes é espinho em forma de flor Estando sofrendo aqui na cidade A louca saudade de um certo amor Busquei um remédio pra mente saudosa Na vida gostosa do interior Um abraço pra Coroandão Terra do Cleitaguer, né, Bananá? Amém? Do Goiás Saldo de Goiás Alô, Minas Gerais, Triângulo Mineiro Bora! Cruzei os cerrados, chapadas e serras Pros lados das terras de Minas Gerais Vi campos floridos e belos cenários Ouvi os canários dos mar calvais O maço é distante, o azul do horizonte Na encosta dos montes Formando as pirais E tudo que amo na tranquilidade Mas minha saudade ainda era mais Aô, Brasil! A gente avançava e eu não dormia Agora sabia que a mar era assim Por fim entreguei-me ao sono profundo E a aurora do mundo caiu sobre mim Paraná com a participação do Rio Negro Cantando, seguiu-me na linha da vida Na estrada florida que eu lhe mostrei Porque ela sabe que agora é só minha É minha rainha e eu sou seu rei Eu quero que risque meu nome da sua agenda Esqueça, esqueça o meu telefone e não me ligue mais Porque já estou cansado de ser o remédio Pra curar o seu tédio Quando seus amores não lhe satisfaz Cansei de ser o seu palhaço Fazer o que sempre quis Cansei de curar sua força Quando você não se sentia feliz Por isso é que decidir O meu telefone cortar Você vai discar várias vezes Telefone mudo não pode chamar Esse é um dos grandes sucessos do Trio Parada Dura Obrigado Tio Parreirito Você merece Eu quero que risque meu nome da sua agenda Esqueça o meu telefone e não me ligue mais Porque já estou cansado de ser o remédio Pra curar o seu tédio Quando seus amores não lhe satisfaz Cansei de ser o seu palhaço Fazer o que sempre quis Cansei de curar sua força Quando você não se sentia feliz Por isso é que decidir O meu telefone cortar Você vai discar várias vezes Telefone mudo não pode chamar Menina não fique me olhando de lado Eu sou comprometido Eu sou homem casado Menina bonita Do zoho engatinhado Das perna bem grossa Sorriso safado Essa mulher descobre Nós tamo embalado É chute no balde Quebrado Quebrado E aí no chicote Nós vamos dançar Eu fui com os amigos Numa pescaria Deixamos as mulher E levamos as gatinhas Domingo que vem as mulher Vai ficar E de novo as gatinhas Nós vamos levar Uhul! Se a mulher descobre É chumbonaza Melhor ficar quieto E volta pra casa E essa é a moda daqui do Goiás Eu saí de Rio Verde Passei lá no Faina Tô muito feliz De cantar aqui em Goiânia Em homenagem A todos os cachaceiros do Goiás Joga na palma da mão Tchau, tchau O acordo de primavera O inverno é só paixão Eu pensei que fosse fácil E esquecer daquele amor Quando vem a saudade Tói demais a minha dor Quando vem a saudade Tói demais a minha dor Joga pra cima o Goiânia E vocês vão! Oh, 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 oh Oh, 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 oh A coisa tá feia A coisa tá preta Quem não for filho de Deus Tá na unha do capeta Pra namorar casada É ser muito atrevido Dá uma olhada Não liga pro segundo marido Dizeram que ele não tem medo Dá uma olhada Que tá no tempo do medo Eu, mas a minha mulher Dizeram a combinação Eu vou no pagode Ela não vai Sábado passado Ela ficou Sábado que ganha Ela ficou Cheguei na beira do porto Onde as ondas se esfaia As garças Dá meia volta E senta na beira da praia E o cuitelinho não gosta Que o botão de rosa Caia Ai, ai, ai Ai, quando eu vim Da minha terra despedida aparentaia Eu entrei no mato grosso Dei terras paraguaias Lá tinha revolução Enfrentei forte batalha Lá, lá, uê, lá, uê Lá, lá, uê, lá, uê Lá, lá, uê, lá, uê, lá, uê A tua soldade corta como o aço de navalha O coração fica aflito Bate uma outra falha E os olhos se enchem d'água Entre as vistas se atrapa Ai, 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 ai Tchau, 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 tchau Fala o que passou Não é bem assim Tchau, 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 tchau Saiba se te quero Mas dentro de ti Nada mudou Fala de esquecer Que não quer me ver Tem muito de nós Tem muito de nós Dentro de você Segue a vida Segue a vida Sem você aqui Eu morro de saudades Sem você aqui Eu morro de saudades Sem você aqui Nesta longa estrada da vida Vou correndo Vou correndo e não posso parar A esperança de ser campeão A pressão 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 Apertada que nós tá davendo É mais uma, toca mais uma Oh, cortei a bebê de novo Não sei de onde vim, não sei pra onde vou Perdi a memória, não sei quem eu sou Tô preso no quarto, com grotes de aço Estão dizendo que matei por amor Não lembro o que eu fiz, ninguém eu matei Eu nome não sei, assino com X Meu Deus, não fiz nada Não sou culpado de terem daqui Eles pensam que estou vivendo Perdi o sentido de tudo Minha mente está apagada Hoje é o dia do meu julgamento Tô doente, não lembro o passado Não tenho nenhuma resposta Certamente eu serei condenado Uhul Úul Hoje vou voltar, mas me espera Sei que ela vai brigar comigo Hoje o meu astral não tá com nada Vou tomar cerveja com os amigos Ela não tem culpa dos meus erros Ela não conhece meu passado Quando ela me abraça e me beija Meu coração está doendo Só quem já sofreu de amor E aí 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 Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau.